Oi, primeiros anos! Tudo bem com vocês? Estão animados? Hoje nós vamos aprender uma lição nova. Quem sabe me dizer qual é a lição? Isso, a lição da jabuticaba, que começa com qual letra? Com J, muito bem! Hoje a professora trouxe a Emília para me ajudar a explicar essa lição. Vamos lá? A primeira letra que nós temos aqui é o J de forma minúsculo, aquele que nós encontramos nos livros. Ele tem pingo. O J minúsculo, tanto de forma quanto o cursivo, tem pingo, igual a letra I. Aqui o J de forma maiúsculo e aqui o J cursivo maiúsculo, tá bom? Depois no tutorial a professora vai explicar direitinho o movimento do J. Aqui nós temos a família da jabuticaba, família minúscula e família maiúscula. A professora vai falar e vocês repitam, tá bom? Vamos lá? Já, 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 já Jó Ju Não temos o Jão maiúsculo Por quê? Tem algum nome que começa Jão alguma coisa? Ou alguma frase que comece com Jão? Não temos Então não tem o Jão maiúsculo Tá bom? Agora a professora vai mostrar para vocês As palavras dos pradinhos Tá? Vamos lá? Crianças, então agora nós vamos treinar As palavras dos pradinhos Tá bom? Vamos juntos? A professora fala e vocês repetem Tá bom? Para fixar o som das palavras Vamos lá? A primeira palavra é o nome da nossa lição Jabuticaba 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 é uma fruta Para quem não conhece A professora vai mostrar quando fizer o tutorial Tem a foto da jabuticaba lá Tá bom? Próxima palavra Jipe 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 é um carro usado para fazer trilha Quando vai lá no barro Chama jipe É esse carro aqui Ó Próxima palavra Jibóia 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 É essa cobra aqui É uma espécie de cobra Chama jibóia Próxima palavra Jibóia João é nome próprio Então nós escrevemos com J maiúsculo Certo? J maiúsculo tem pingo? Não Muito bem Não tem Tá bom? Próxima palavra Jaca 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 É uma fruta Para quem não conhece É essa fruta aqui Nós abrimos a jaca E comemos a fruta que está dentro É muito gostosa Próxima palavra Jóia 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 é aqui O que a gente usa Um anel Um colar É uma joia Certo? Próxima palavra Janela Janela Certo? Assim nós finalizamos o primeiro prédio Essa lição nós não temos cinco prédinhos para juntar Então nós vamos juntar o primeiro prédio e o terceiro Certo? Nós vamos dar o espaço de uma régua Ou uns três dedinhos E fazer o próximo prédio Vamos lá? Feijão Feijão Beijo 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 Certo? Embaixo Jó Cá Jó Cá Também é nome próprio Então começa com J maiúsculo Jó Cá Próxima palavra Bu Jão Bu Jão Bu Jão É uma tampa de metal Essa aqui que a professora colocou para apresentar para vocês É uma tampa metálica de metal Não é botijão não É bu Jão Certo? Próxima palavra Juba Juba É o que o leão tem em volta da cabeça Juba do leão Nós não falamos assim? Então é a Juba Próxima palavra Jú Li A Júlia É um nome próprio Então nós escrevemos com J maiúsculo Embaixo Su Jó Sujo Quando eu falo alguma coisa está suja Está sujo ali Certo? Última palavra do prédinho Pi Jã Ma Pijama Certo? Assim nós finalizamos as palavras A professora vai apresentar um vídeo para vocês Com mais algumas palavras que nós podemos escrever com a família da Jabuticaba Vamos assistir e depois voltem para ver as frases com a professora Vamos lá? Os Pequencoxos da Almanac Olá amiguinhos, é hora de brincar com as sílabas Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra J? Sim! Com a letra J podemos escrever as sílabas Já G Gi Jo Ju Agora é a sua vez Repita as sílabas com a gente Já G Gi Jo Ju Muito bem, bom trabalho! Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas Vamos começar com a sílaba J? Já O que é o que é? Começa com já e termina com cá Jaca O que é o que é? Começa com já, continua com cá e termina com ré O que é o que é? Agora vamos usar a sílaba G O que é o que é? Começa com G e termina com G J? Jiremo O que é o que é? Agora vamos usar a sílaba G O que é o que é? Começa com G e termina com Ló O que é, o que é? Começa com G, continua com Boy e termina com A. Jiboia Agora vamos usar a sílaba Jô. O que é, o que é? Começa com Jô e termina com Gô. Jogo O que é, o que é? Começa com Jô, continua com E e termina com Lho. Joelho Agora vamos usar a sílaba Jô. O que é, o que é? Começa com Jô e termina com Dô. Judo O que é, o que é? Começa com Jô. Continua com Jô e termina com Bá. Jujuba Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra Javali? Sim! Um 1, 2, 3 Muito bem, bom trabalho! Viram quantas palavras nós conseguimos fazer com a letra Jô? Bem legal, não é? Bem legal, não é? Agora nós vamos ler as frases que estão na cartilha. A professora vai ler bem devagar e vocês repitam, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa é, parágrafo, letra maiúscula. Jô Mais rápido. João catou jabuticaba no sítio do tio Juca. Ponto final. Próxima frase. Parágrafo, letra, maiúscula na hora que for fazer a cópia, tá bom? A jabuticaba do sítio é muito doce. A jabuticaba do sítio é muito doce. A palavrinha sítio tem acento agudo no primeiro i. E a palavrinha é tem acento, senão fica e, tá bom? Próxima frase. João lavou a jabuticaba e comeu. João lavou a jabuticaba e comeu. Ponto final. Agora, nós vamos fazer os exercícios na cartilha. É muito importante que vocês assistam o tutorial, tá bom? Porque assim é como se nós estivéssemos na sala. A professora vai explicando e vocês vão fazendo. Se tiver dúvida, voltem o vídeo. Vão pausando o vídeo e vão copiando, tá bom? Vamos lá? Vamos lá?